A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de pagamento de multa não impede que a pena seja extinta desde que a prisão tenha sido cumprida integralmente. Ao vivo da STJ, o repórter Rafael Porfírio tem mais detalhes sobre essa decisão. Boa noite, Rafael. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, como se trata de um recurso repetitivo, os ministros tomaram como base o caso de um homem que havia sido condenado a um ano e oito meses de prisão em regime fechado. E ao pagamento de 166 dias de multa. Ele cumpriu o período de cadeia, mas a primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo entenderam que a pena só poderia ser extinta se ele pagasse a multa. Para o ministro do STJ, Rogério Schietti, essa decisão foi contrária ao entendimento aqui da corte. O relator ressaltou que o STJ já definiu a pena de multa como dívida de valor e, portanto, não tem caráter penal e sim administrativo. Schietti destacou ainda que caso o homem não faça o pagamento, a cobrança passa a ser de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública e não mais do Ministério Público. Vale então ressaltar que essa decisão agora irá orientar a solução de processos semelhantes que chegarem à Justiça. William, é com você. Obrigado, Rafael. Tchau.